No sábado, no estádio da Colina, o Amazonas atropelou o Princesa. O jogo foi válido pela terceira rodada do retorno do campeonato amazonense. Giovani, Jack Chan e Bernardo marcaram cada um duas vezes. O primeiro gol saiu aos seis minutos na jogada ensaiada. Vitinho cobrou o escanteio, Bernardo escorou de cabeça e Giovani abriu o placar. 1 a 0, Amazonas. O Princesa ainda tentou reagir, mas sem sucesso. E o Amazonas, aos poucos, conseguia controlar a jogada e seguiu rumo ao seu segundo gol. É tanto que, aos 37 minutos do primeiro tempo, Pelezinho fez boa jogada pela esquerda e cruzou certinho para Giovani fazer o seu segundo gol. 2 a 0, Amazonas. Os dois times voltaram com tudo para a segunda etapa, mas foi a onça-pintada que tomou conta do jogo. O terceiro gol foi com uma jogada bem trabalhada. Vitinho lançou o Lucas Fabrício, que rolou para Jack Chan marcar os 12 minutos. 3 a 0, Amazonas. O quarto gol saiu de cobrança de escanteio, com Bernardo aos 17 minutos. 4 a 0, Amazonas. Tudo ficou mais complicado quando o Vinícius cometeu falta forte e foi expulso. O Amazonas aproveitou e, aos 31 minutos, marcou mais um. Jack Chan recebeu pela entrada na grande área, ajeitou bonito e bateu mais bonito ainda. 5 a 0, Amazonas. E o gol que fechou o caixão foi de Bernardo, aos 43 de cabeça, em jogada bem trabalhada na grande área, marcando seu gol. 6 a 0, Amazonas. Com a goleada, o Amazonas chega a 7 pontos e sobe para o segundo lugar do retorno, atrás apenas do Penarol. Já o Princesa, que estava no G4, agora cai para a quinta posição com 3 pontos. Na próxima rodada do retorno do Campeonato Amazonense, o Amazonas encara o Penarol na quarta-feira, dia 18, às 3h30, no Floro de Mendonça, em Itacoatiara. Já o Princesa do Solimões recebe Manaus no mesmo dia, às 19h, no estádio Gilbertão, em Manacapuru. Nunca tinha feito dois gols.